Olá, glamourosas e glamourosos que acompanham meu canal. Tudo bom, gente? Começando mais um vídeo pra vocês hoje do meu dia, um vlog. Agora eu estou indo ao médico, tenho uma consulta hoje. De rotina, assim, né, gente? Eu vou aproveitar pra ver resultado de exame, essas coisas. Lá no postinho, aí eu tô indo agora. Não sei a hora que eu vou sair, se vai ser rápido o atendimento ou não. Se der tempo ainda eu vou trabalhar. Se não, não. Depende, né? Na hora que eu sair de lá. E eu vou... Bom, se eu sair cedo eu vou trabalhar, dá tempo. Aí depois do trabalho eu vou... Eu vou sair, vou lá numa sessão de estética. Lá na... Ai, esqueci o nome da clínica. Isso, eu deixo aqui o nome da clínica. Esqueci, gente. Eu tenho uma avaliação. Aí se der eu gravo alguma coisa pra vocês por lá, tá bom? E aí esse vai ser meu dia. Tô levando vocês comigo. Gente. Subi minha rua correndo. Porque o ônibus tava vindo. Pra mim não perder o ônibus. Suei um pouquinho. Suei. Mas... Ui. Tropecei aqui. Mas consegui pegar o ônibus. Mas foi muito rápido. Corri pra pegar o ônibus. E agora eu tô indo lá no postinho. Gente, tá muito calor. Aqui eu tô levando uma toalha de banho aqui dentro. Porque a moça lá da clínica pediu uma toalha. Pra fazer o procedimento lá. Não sei como que é. Aí eu vou ver se eu consigo gravar alguma coisa pra vocês. Já estou chegando aqui no postinho. Vou ver se eu consigo gravar também. Gente, eu tomei café da manhã. Mas eu já estou morrendo de fome. Que isso. Mas também já são 11h30 da manhã, né? Eu tomei café era mais cedo. E agora a gente tá me batendo uma fome. Eita. Tô caindo aqui. É porque eu tô gravando. Tô olhando o chão. Tô quase caindo na rua. E é isso, gente. Só tô gravando na rua assim. Porque a rua tá vazia. Mas se aparece alguém, eu fico com vergonha de gravar. E é isso. Eu tenho uma ideia de fazer o maior escândalo lá em cima. Porque o filho dela ainda não foi atendido. E eu acho que já passou o horário. Ela tá grava. Gente, aparentemente tá vazio. Vamos ver se vai terminar pra me atender. Mas tá vazio. Tem pazinho dele. Só tem ele mesmo assim. Olha assim. Aparentemente não está tudo ok. Fora lá você tá tendo barra a pancinha. Então tá tudo ok. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra eles me atender. Gente, já cheguei aqui no shopping. Agora eu vou lá fazer a minha sessão lá. Vou ver se eu consigo gravar alguma coisa pra vocês. Mas só que minha bateria tá acabando. Tá 12%. Tenta que fofinha essas pijaminhas. Tenta que fofinha essa pijaminhas. Esse ali ainda ficou me olhando Gente, eu quero um vestido desse O preço é 139 Chegamos Aqui, ó Que emagre sem troca Bom, meninas Gente, eu estou aqui no banheiro da clínica Falando abaixo Porque tem gente aqui, ó Ai, eu estou aqui no banheiro Pra mim falar com você Aqui Eu vou fazer Uma sessão, né Uma sessão Eu ganhei essa sessão Eu não sei como que é Enfra alguma coisa Gente, eu não sei o que é Depois que eu fizer Eu comento Eu coloco aqui pra vocês E eu não sei se eu vou conseguir gravar lá dentro Não sei se vai poder, né? Mas se não poder gravar nada Se não conseguir Eu depois explico pra vocês Que foi feito o procedimento Mas é procedimento de emagrecimento Relocalizado, essas coisas E eu estou aqui no banheiro E eu estou aqui no banheiro Eu estou indo pra ela Gente, estou suando E a moça falou Eu vou ficar numa manta térmica Eu passo a mesmo É pra derreter a gordura Então vamos lá Que a moça já está esperando depois E meus caras também estão acabando a bateria Não sei se eu vou conseguir gravar mais pra vocês Tá bom? Mas depois eu volto falar Bom, meninas, então Eu não consegui gravar a sessão Nem dava pra gravar, gente Porque eu fiquei de calça Tinha que ficar de calcinha sutiã, né? Pra fazer a aplicação Mas quando eu deitei na maca Eu fui pegar o celular pra poder gravar Pelo menos mostrar os aparelhos Que ela colocou em mim Apesar que a gente fica deitada Mas fica com a toalha, né? Que ela põe na barriga Foi uma sessão de... Ai... Ele é... Ai, gente Tá escrito o nome ali Depois eu deixo anotado aqui, tá? O nome da sessão que eu fiz E é pra queima de gordura Localizada Estimulação sanguínea Essas coisas E... Negócio quente, gente Então o que ela fez comigo? Tirei a roupa, ela passou um produto lá Espirrou um produto na parte da minha barriga E nas minhas costas Tipo uma água assim, bem geladinha Aí ela espirrou Depois ela passou um... Sabe esses filmes plásticos? Que a gente faz... Que a gente filme... PVC, né? Que fala... Que a gente cobre a comida Esses plásticos, filme Aí ela me enrolou todinha Até a parte do meu joelho E foi me enrolando aqui da barriga Até no joelho E aí eu deitei na maca Ela colocou tipo uma manta, né? Térmica Aí ligou lá na tomada E ficou dando... Esquentando assim a barriga Que aquilo ajuda na quebra da gordura De toxinas Essas coisas E aí eu fiz uma sessão de 30 minutos, né? E foi isso, gente Aí na hora que eu ia pegar o celular Pra me mostrar pra vocês O celular apagou Acabou a minha bateria de vez Desligou Aí não tive como Então tô vindo aqui falar pra vocês Do... Do que aconteceu lá na clínica Porque eu não consegui mostrar pra vocês Infelizmente Queria ter mostrado pelo menos o aparelho Que ela colocou em mim lá Que tava lá do lado Mas não deu E aí agora Eu vou comer uma sopinha E eu tô comendo aqui batata doce Não sei se esse celular não tá focando É batata doce, gente Que eu cozinhei Então eu comei esses três pedais de batata doce aqui Aí eu fiz uma sopinha Aqui tem uma sopinha que eu fiz pra me jantar Esse aqui é mandioca, gente Essa mandioca ela não tá cozinhando por nada Ó Cozinhou, cozinhou, cozinhou Ainda tá meia dura E aqui é uns pedais de frango Que eu coloquei no meio E legumes Ela tá bem rala assim Porque eu não coloquei Eu não coloquei macarrão Tá vendo? Só tem legumes aqui Por que só legumes, né? Porque macarrão é carboidrato Caraca Macarrão é carboidrato, né, gente? Então Eu quero ver se eu consigo Fazer Começar uma dietinha E vamos ver, né? Amanhã eu tô levando Pra mim comer no serviço Sopa também, gente Eu sei que Eu já tô pensando Que eu vou ficar com fome Ó Tá na cabeça, sabia? Antes Nem chegou Amanhã Já tô pensando Ai, mãe Eu vou comer só sopa Vou acabar ficando com fome Ai Pensamento de gordo Enfim Aí eu fiz Essa sopinha Agora eu vou comer E depois eu tomar um banho e dormir E é isso, gente Aí eu vim falar com vocês Porque não deu pra falar lá, né? Por causa da minha bateria Nem na hora que eu sair do shopping lá Não deu pra gravar mais nada Nem pra finalizar o vlog Nem nada Então eu tô vindo finalizar aqui com vocês, tá? Então esse foi meu dia Espero que vocês tenham gostado De me acompanhar um pouquinho aí A minha rotina de hoje Se você gostou Já vai dando like pra mim Se você é novo no canal Se você não é inscrito Já se inscreva aí no canal Não se esqueça de ativar O sininho de notificação Compartilha o vídeo Gente, eu fico agoniada Com esse fiapo assim Quando eu vejo no vídeo Aí eu fico por isso que eu fico assim, ó Tá me agoniando esse cabelo, gente Preciso dar um jeito urgentemente Então é isso, gente Se você gostou do vídeo Vai deixando meu like, tá bom? Se inscreva no canal Compartilha o vídeo Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau